Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos implementar a movimentação da nossa cobra. Tá ok? Vamos lá? Maravilha! Estou aqui com o meu projeto já no jeito aberto aqui e nós vamos fazer o que? Nós vamos implementar a movimentação da nossa cobra, pessoal. Só que antes disso eu passei para vocês um desafio. O que eu falei? Falei, pessoal, tentem, caso vocês queiram, fazer o que? Fazer a comida aparecer e após algum tempo fazer com que ela suma, né? Então o usuário não conseguiu comer comida, passou um tempo, ela vai sumir. Como que a gente faz isso? É bem tranquilo. No start, ó, não tem o spawn food aqui, ó. Você tá dando um invoke repeating, né? Então ele está spawnando um objeto. Beleza? Show de bola. O que que a gente pode fazer, pessoal? Olha só que legal. Eu não preciso nem programar isso aqui, né? Nós vamos vir no nosso game. Então vou minimizar aqui e aqui nos scripts eu vou criar um outro script. Olha lá. C Sharp Script. Dani, você vai criar um script só para isso? Só, só para mostrar para vocês. importante. Então, olha lá. Eu vou criar aqui um script chamado food comida. Então eu tenho um script que spawna a comida e eu tenho um script food. Beleza? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui selecionar aqui o nosso prefab. Cadê o nosso prefabzinho aqui, ó? Prefab food. Tá aqui. Tá? E olha que legal. Eu vou vir aqui, ó. Estão vendo esse cadeadinho aqui? Vocês vão clicar nesse cadeadinho aqui do cantinho. Por quê? Porque na hora que eu modificar aqui agora, eu vou voltar para o script. Reparem que aqui ficou essa telinha aqui parada, ó. Ela não saiu daqui, por quê? Por conta desse cadeadinho. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o script food e vou arrastar aqui para dentro. Pronto. É um jeito. Viram que legal? Queria mostrar esse recurso aqui para vocês que dá para travar o inspector no que você selecionou para poder mexer o que você quer, as características do objeto selecionado. Então, adicionei aqui no meu prefab, ó, a característica de food, tá? Do script food. Então, se eu olhar aqui de novo, ó. Eu vou no prefab, vou até clicar em outra coisa, no read, clicar no food. Tá aqui agora. Ele tem como característica o script food. Beleza? Ah, mas por que isso? Porque agora nós vamos vir aqui nos scripts. Vou abrir o script food, que não tem nada. E no start, eu vou fazer isso, ó. Destroy. Gain object. Se eu colocar o t, se eu não me engano, também vai funcionar. Vírgula. Ah, o que eu vou destruir aqui? O objeto em si, que o script está associado. Vírgula um tempo. Vou colocar cinco. Então, depois de cinco segundos, ele vai destruir esse objeto que ele está associado. Beleza? E agora, se eu der um play aqui, vamos ver se vai funcionar. Vamos lá. Rodando. Criou a comidinha. Criou outra. Olha aqui, essa sumiu. Tá vendo? Tá aí. Funcionando. Show de bola? Muito legal, né? E aí, o que vocês podem fazer? Ele cria as comidas a cada quatro segundos. Então, eu vou fazer com que ele destrua a comida a cada dez segundos. Beleza? Ah, por que a cada dez segundos? Para dar tempo. Então, sempre vai ter ali, possivelmente, duas comidinhas na tela para o usuário escolher. E aí, fica o gosto do freguês. Vocês definem do jeito que vocês quiserem a propriedade. Beleza? Fechou. Então, vamos para a parte importante, pessoal. O que nós vamos fazer? Eu vou criar outro script aqui. Um script para a nossa cobra. Então, botãozinho direito na pastinha script, dentro dela. Create script snake cobra. Beleza? Beleza? Vou pegar aqui o script da cobra. E vou associar, obviamente, ao prefab da cobra. Mas qual parte? Eu tenho o head e o tail, né? O head, a cabeça da cobra. Então, selecionei aqui a cabeça da cobra. E aqui, dá para colocar script aqui, mas eu prefiro fazer do jeito que nós já estamos acostumados. Head, travei aqui. Vou vir aqui em scripts, snake, arrasto para cá. Pronto. Agora, o meu... Opa, deu um branco. O meu head tem o script snake. Está aqui, ó. Beleza? Destravei. Fechou. Tudo bonitinho. Maravilha. Vou programar agora o snake. Está aqui. Abriu. E o que nós vamos fazer, pessoal? Tá? Primeira coisa que nós vamos adicionar aqui, ó. É um vetor. Vector to. De direção. Tá? Então, estou falando que a direção do meu objeto, que a minha cobrinha vai andar, vai ser baseada neste item. Neste dado. Tá ok? E aqui, vou colocar aqui, ó. Direção que a cobra vai andar. Beleza? Está ali. Vai se movimentar. Pronto. Porque ela não anda, né? Arrasteja. Está aqui, ó. Tranquilo. E o que é o vector to.write? É como se ele criasse para mim, esse método, né? Ele criasse aqui um... Ó, deu um branco. Ele criasse para mim um vetor onde, o que acontece? Ele já define o valor de x e y. Então, se vocês pararem para pensar, ele está movimentando o eixo x. Então, o y é zero e o x é um. Quando eu uso isso aqui. Então, ele criou um vetor onde o valor x é um e o y é zero. Está aqui, só isso que ele fez. Beleza? Maravilha. E aqui, nós vamos fazer o que também? Agora, nós vamos programar a movimentação. Então, vou vir aqui. Vou criar um script do tipo void. Move. Pronto. Beleza. Nossa senhora, hein? Beleza nada. Vamos CTRL Z. Move. Aí, ó. Agora sim. E o que ele vai fazer? Como que ele vai se mover? Eu vou simplesmente colocar aqui, ó. Transform. Translate. Pronto. O que que isso está fazendo, pessoal? Eu estou transladando o meu objeto na tela. Beleza? E para qual coordenada? A coordenada presente em dir. Pronto. Então, basicamente, eu estou falando assim, ó. Faça com que o objeto vá para essa coordenada. Só isso. E aqui no Start, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui no SpawnFood, ó. Invoque Repeating. Então, nós vamos vir aqui no Snake. Invoque Repeating. Quem que nós vamos invocar? O Move. Então, ele sempre vai andar. Minha cobra sempre vai ficar se movimentando no cenário. Só que ela vai se movimentar aqui de, acho que, 3, 0.3 F até 0.3 F. Beleza? Então, está aqui. A cada 0.3 segundos, eu invoco o Move e ela vai se mover. Vira o que legal? Vamos testar. Será que isso aqui vai funcionar? Minimizei. Se ele carregar. Eu não tenho nenhuma cobrinha aqui no meu jogo. Então, eu tenho que vir aqui nos Prefabs, no Reade e arrastar o Reade aqui. Agora, vamos dar um Play. Vamos ver o que vai acontecer. Olha que show de bola, pessoal. A cobrinha se movimentando, ó. Vou até colocar aqui, ó. No Game, Maximize On Play. Ela é tão pequenininha que não dá nem para enxergar. Então, olha só que show de bola. Vamos lá. Está aqui, ó. Cobrinha se mexendo. Legal, né? Agora, que ela está se locomovendo aqui, né? O que nós precisamos fazer? O usuário tem que falar para qual direção ela tem que ir. Né? Então, ela sempre, na hora que começa, ela vai para a direita. Mas o usuário tem que ter a opção de fazer o que, ó. Quero que ela vá para cima. Quero que ela vá para baixo. Quero que ela vá para a esquerda. Quero que ela vá para a direita. Então, aqui no update, ó. Então, aqui no update, ó. Nós vamos programar, ó. Os controles do jogo, né? Se o input.getK. k. kcode.write.arrow. Deixa eu ver se eu comi alguma coisa. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Se isso acontecer... Olha só que benção, cara. O negócio é muito inteligente. Eu vou falar que o meu dir, meu vetor dir, vai receber o que? Vector2.write. Acabou. Ah, se não... Se, e aí, é mais do mesmo, né? Olha lá. Eu vou pegar o código getK. Né? Então, eu vou verificar aqui o kcode. Se ele pressionou o quê? O left. Ah, se ele pressionou o left, o que eu vou fazer? Gente. Isso aqui é fantástico, ó. Agora sumiu, né? Dir, então vamos escrever. Recebe. Vector2.left. Né? Só que não é left aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se left mesmo. Right. Right. Left. Left. Tá certo? Ou eu faço isso aqui, ó. Ponto e vírgula. Menos. Pronto. Beleza? Ah, se eu pressionei o kcode write, quer dizer, pertei a setinha para a direita. O que eu vou fazer? O vetor vai receber um vector2.right. Beleza? Se não, se eu pressionei a setinha para a esquerda, ele vai receber o valor negativo. Tá? Então, o negativo do left, do right, é o quê? É o menos. Menos um. No x. Vai dar na mesma. O left, se eu não me engano, também funcionaria igual. E aqui, um else. If. Então, up. Pressionei o up. Vamos ver se ele completa para mim aqui. Então, aqui, se eu pressionei o up, dir recebe vector.up. Pronto. Tá aí. Show de bola. Beleza? Olha lá. E aqui, novamente, else if. Vou até copiar. Ficar mais fácil. Já que ele não preencheu. Se eu pressionei o down arrow, setinha para baixo, o que eu vou fazer? O dir vai receber o vector2.up. O down também funcionaria, né? Ó. Uma coisa legal. Olha que show de bola, gente. Down. Olha o valor que ele vai atribuir, ó. Shorthand for writing vector2. Zero vírgula menos um. Tá vendo? Tá aqui. Poderia usar o... E no up? Zero um. Tá vendo? Muito legal. Então, aqui, up de novo. Ponto e vírgula. Maravilha. Única coisa que faltou aqui, obviamente. Aqui no vector up, você vai colocar o menos. Beleza? Que vai ser a mesma coisa de usar o down. Mas tá aqui, ó. Usamos desse jeito que vai embora. Beleza? E aí, qual que é a ideia, pessoal? Olha só que show de bola, né? Só para a gente entender. Ah, se eu pressionar a setinha para cima, eu vou criar um vetorzinho, né? Que vai falar que a coordenada x e y vai ter um valor. Então, aqui vai ter 1 e 0. Se eu apertar para a esquerda, né? Vai ter menos 1 e 0. Se eu apertar para cima, vai ter 0 e 1. Se eu apertar para baixo, vai ter 0 e menos 1. Esses são os valores. Depois que eu defini isso daqui, eu já tenho a minha direção. Ó, já criei a minha direção. E o invoke nos chama o move? E o move faz o quê? Translada o objeto para essa coordenada aqui. Tá vendo? Que basicamente está fazendo o quê? Né? Está atualizando a direção. Vamos ver se funciona. Salvei. Vamos ver aqui. Vamos minimizar. Vamos dar um play. Sei que o nosso tempo já está se esgotando. Senão vai ficar muito extenso o nosso vídeo. Mas vamos lá. Dei um play. Setinha para cima. Está ali, ó. Rock show de bola. Esquerda. Setinha para baixo. E a nossa cobrinha já está andando, pessoal. Olha que legal. Muito legal, né? Estou transladando. Está aqui, ó. Show de bola. Então, eu estou me locomovendo aqui no jogo. Tranquilo? Então, a nossa cobra já está andando. Tá? Já está aparecendo as comidas no jogo. E agora nós precisamos fazer o quê? A cobra comer a comida e crescer. E o mais difícil, fazer com que, quando ela crescer, né? Quando ela andar, que o rabo anda junto com ela. Beleza? Ande junto com ela. Tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E nós nos vemos no nosso próximo encontro. Um grande abraço. E aí, tchau. E aí, tchau. O que é isso?